Uma adolescente foi apreendida por força de mandado por envolvimento em assaltos. A polícia militar descobriu o endereço e realizou a condução da infratura. A polícia militar cumpriu um mandado de apreensão em desfavor de uma adolescente de 16 anos de idade no domingo à rua Borges Machado, no bairro Freigina, em Parnaíba, litoral do Piauí. Ela é acusada de participação em assaltos. Inclusive, uma bicicleta foi roubada. Apesar de ser menor de idade, é perigosa. E desde quando nós tínhamos o mandado de apreensão dela, a gente vem atrás dela e do namorado. Fazem assalto, fazem tráfico de drogas. E hoje nós fomos recepcionados por um garoto que nos informou que a namorada dele havia sido vítima de um assalto, agora de 16, com mandado de prisão, de boletim de ocorrência e tudo. E, para a nossa surpresa, eles sabiam onde estava a pessoa que tinha feito o assalto. Não por acaso era ela, entendeu? O namorado conseguiu fugir, deixou ela sozinha na bronca, mas ela conseguiu. Ela tentou também se evadir, tentando pular a mura de quintal e tudo. Não conseguiu. A vítima reconheceu ela. E ela é exigente ainda. Além de dar um tapa na cara da vítima, ela ainda exigiu que a vítima botasse a bicicleta no colo dela para que ela pudesse sair de boca com o namorado dela. Vai ser apresentada mais uma vez à justiça, ao complexo do menor, para que possa cumprir a pena dela restritiva. E ela possa refletir lá, porque ela ainda é menor de idade, aí ela possa refletir o que ela está fazendo dentro da sociedade parnaibana. Porque essa menina aqui é um perigo. Temos várias denúncias dela de agressão, de furto, de roubo, praticando ela e o namorado dela. A mãe dela está aí, inclusive, está achando que só o culpado da história é o namorado dela. O local onde estava a adolescente foi descoberto na semana passada e a polícia militar foi averiguar. Ela está me acusando. Rapaz, moço, tira isso daqui, moço, não estou devendo ninguém não. Como é que foi a história da moça? A história de quem, moço? E por que a bicicleta estava lá na sua casa? Essa bicicleta estava lá por quê? Ah, porque meu marido chegou nela, não sabia de quem era. Teu marido chegou nela? Foi ele que roubou então? Não sei não, sei dizer não. Ele que chegou nela, disse que comprou, não sei de quem. Por que tu bateu na cara da moça? Rapaz, bati na cara de ninguém, moço, está me acusando. Te acusando? Estão me acusando, eu vou falar assim que eu estou vendo. Tem passagem? Tem, sim. Por quê? Rapaz, por causa de briga mesmo. Que briga? Que briga lá no quadrilhote. O caso foi encaminhado à central de flagrantes com destino ao complexo de defesa da cidadania.